A senhorita Bernadette aqui também hoje no Rede de Olhares, tudo bem Bernadette? Tudo ótimo, um pouquinho magoada porque eu na verdade não imaginei que eu estivesse enquadrada num desses itens entre o cafona e o kit que as pessoas andavam comentando. Eu acho que o pessoal tem que definir melhor a sua opinião, porque lá na década de 70 quando eu comprei a minha roupa, ninguém achava que ela era kit e muito menos cafona. Aí, que mudaram de opinião nesse período todo agora, pra quê, né? Eu acho que deviam se manter fiéis. Quando eu comprei os meus móveis, meu cachimiro buquê, quando eu comecei a consumir mumu pra TPM, esse tipo de coisa, não era considerado cafona. Ninguém achava brega. Muito menos brega. E agora, todo mundo mudando de opinião assim, eu acho que tem que se manter mais fiel. E eu tô muito baguada de ter sido encaixada entre o kit e o cafona. E, Bernadette, você trabalha também com moda, com acessórios, com cosméticos? Como é que é? Aliás, eu tenho, depois eu vou oferecer pra vocês, eu tenho o maiô, eu tenho o que é um saudinho também do verão. Você trouxe alguma coisa pra vender aí? De algumas décadas atrás, mas é um saldo. Eu vou abrir espaço pra você, então, pra você não ficar tão magoada. Sim, é, eu, ai, eu adoraria se eu fechar uma venda aqui, a mágoa vai pro ar, né? Tá, ótimo. Aham, oi. O Caio Bá pode puxar a mala, de repente? Eu poderia, tu poderia? Tu gostaria de mexer na minha mala, entendi bem? Uma visualizada? Sim, tinha situação. Visualiza, visualiza a Caio Bá. Puxa ela pra frente aqui e visualiza a mala. Eu não vou conseguir. Meu Deus, tu abre só essa parte, amado, porque não é censurado. Ó, o pessoal, ela tá escondendo o que tem aqui. A TV educativa aqui, isso eu queria deixar claro. É, então, se querido, só a parte da frente, tá? Pode criar alguma situação. Vai, Caio Bá. Vamos mostrar para o público o que que essa distinta moça nos apresenta. Não, não pode. Não pode? Não, não, não. Vai que é hoje. Exagerar no perfume é brega? Você sabe, Viviane, que teve agora recentemente o caso lá em Brasília do deputado que perdeu a calcinha lá na Câmara dos Deputados, né? Tava no bolso do paletó e caiu. Eu acho que tem uma aqui também, viu? Tem. É, já aconteceu de tudo na minha vida, já caiu o sentido. Olha só, olha só isso aqui, ó. Isso tudo é chique, não é nada brega que você tem na mala também, né? Não, esse não é saudinho, esse tá... É saudão. Eu sou caipira, eu sou caipira, não sei, como é que é o nome dessa peça aqui? Ah, a gente vai ter que pedir para as meninas, porque eu só vendo. Na verdade, eu faço rádio já há 17 anos, né? E, Viviane, o brega, o cara que é brega, ele tem uma vantagem, ele não ouve as críticas, né? Por exemplo, na rádio, os caras ligam e falam assim, ah, você é grosso, você é brega, você fala o português errado. Eu digo, primeiramente, eu não sou casado com o português e não tenho compromisso com ele. Segundo lugar, ao invés de você ficar ligando aqui para a rádio para me encher o saco, deveria estar cuidando da tua mulher, que deve estar nos braços de outro, né? E eu toco o programa e não dou bola para críticas, né? Vamos contextualizar para o pessoal que está em casa? A Bernadette, vivida pela Zika Stockmans, né? Atriz aqui de Caxias do Sul. Zika, onde que você buscou referências para montar esse tipo aí? Esse tipo mesmo, né? Tirando óculos que a Bernadette vive dentro do óculos, né?